Eita! Malta, bem-vindos a mais um Saio do Caralho TV. Meu nome é Hugo Marques e hoje vou experimentar aqui uma carrinha de trabalho da Mercedes. A primeira, que é a classe X. E, portanto, para começar eu quero ver para já a força que ela tem. E decidi pegar uma coisa que não tem muito peso, está descarregada, só este pequeno atrelado com detentores. Só para ver, só para ver. Patas sujas, patas sujas. Tentar não sujar os interiores do Mercedes. Já está, dignidade. Ok, ligar. Vamos a ligar. Vamos só ver. Ora, cá está a visibilidade, ótima para não estragar nada. Eu acho que aquilo está. Vou pôr em drive. Se calhar, vou pôr aqui redutoras, só para certificar que isto... Vou ter que dar tudo. Espera aí. Carai, escreveu-te um bocadinho, mas... Ah, f***, ciclo... Pá, que sim. Vamos embora. Resilis, fazemos 100. Fazemos 100. A Mercedes, passava aqui de um carrinho mais aventureiro, trabalho, e como não tinha esse know-how, porque só faz SUVs imponentes e luxuosos, não tem nada para rebocar atrelados com 3 eixos, e pelos vistos que continuou a não ter. Portanto, grande falha aí para a Mercedes, porque não teve capacidade de rebocar ali o que é isso. Como não tem muito tempo para inventar, decidiram recorrer à parceria aqui com a Nissan para usar a Navara como... plataforma. E quando digo plataforma, estou a ser gentil, porque na realidade isto foi um assalto. Isto é a chave da Nissan, com uma estrelinha, mas é uma chave da Nissan. Portanto, estamos nesse ponto. O que é que eu acho que serve aqui a classe X? A classe X, a meu ver, reparem, às vezes nem posso também, a meu ver, eu acho que é aquele cliente tipo Mercedes, que tem o seu S, o seu E, e quer às vezes ir visitar uma obra, visitar uma quinta, visitar qualquer coisa, e não quer propriamente também estar a sujar as rodinhas do seu carro. Portanto, assim dá para sujar as rodas à mesma, mantendo ali o patamar de estrelinha à frente, que dá aquele status, e depois dá para ir uma reunião em Lisboa, também é um carro que se encaixa bem ali no ambiente urbano, e o pessoal não estranha porquê? Porque tem aqui os interiores todos, eu quando digo todos os Mercedes, é, vá, 90% de Mercedes. Pronto, temos aqui a madeirinha, temos aqui o tablet aqui em cima, temos estes ventiladores agora novos, aqui para baixo, já tenho algumas dúvidas, mas temos o tradicional volante da Mercedes, aqui tudo isto de muito mais. Pronto. 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 Há duas motorizações diesel disponíveis aqui para este carro, que é o 220D e o 250D. Ah, estes motores da Mercedes são brutais. Não. Isto são basicamente a Mercedes a chamar 220D à versão 2.3 160 cv da Nissan, e a chamar 250D ao 2.3 190 cv, também da Nissan. Vamos com a caixa de 7 velocidades, tudo Nissan, impecável, próprio trabalhar, é tudo, não vale a pena estar a inventar. Agora, a Mercedes no futuro vai introduzir a versão 350D, que já tem aqui os 6 cilindros, vai ter uma caixa Gear Tronic de 9 velocidades, aí sim vai ser motorização Mercedes, mas elas agora como estavam com pressa, tinham coisas combinadas, despacharam já este e depois com o tempo vão lá ficar a trabalhar na Alemanha e depois lançam essa motorização. Sendo uma pick-up de trabalho, é importante ter determinados modos para se safar no todo terreno. Apesar de ter estes pneus 255, 55, 19, que é um pneu ainda bastante largo, para andar a fazer algum tipo de aventuras e com um relativo baixo perfil, o que é o facto de que ela se safa muito bem. Eu fiz uma outra incursão fora de estrada, inclusive em areia, que é capaz de ser o tipo de piso mais tramado para um pneu de estrada, que tem muita superfície e quase lisa, não tem assim muitos fungos para andar assim a esgravatar. E se a fosse bem, aqui com as retoras, com os colegas, não sei o quê, a única coisa que ela não fez, foi lá estar, então, puxar aqui o rebote. Temos até modos para controlar as descidas, temos o diferencial central que dá para trancar, temos aqui tudo e mais alguma coisa que tínhamos também na Navara. Portanto, aqui a nível de tração continuou tudo. A nível de conforto, é uma carrinha também confortável, não é aquele patamar Mercedes a nível de conforto, mas para uma carrinha de trabalho, sendo que já não tem lâminas atrás de suspensão, eu acho que até é bastante confortávelzinha. Pronto, é uma carrinha que circula aqui a 120 na autostrada, com um relativo silêncio, não é assim uma carrinha barulhenta. As médias, eu hoje estou aqui com média de 9, porque tenho nada a fazer muito todo o terreno, ia andar a coisa, ia explorar todas as capacidades, todo o terreno deste veículo, que tem todo esse know-how da Nissan, mas quando andei a fazer a autostrada, assim mais normal, assim coisinhas suaves, velocidade controlada, certinha, andou ali nos 6, 7, o que é bastante bom, para uma dimensão desta e para o peso que ela tem, digo-vos já. Oi, a tal! Vamos falar de preços, que é uma coisa importante, as pessoas estão sempre a perguntar, tem uma dica, o que é que isso vai custar em relação a uma nevara? Bom, então, vamos lá ver. Esta aqui, podemos começar na versão de 160 cavalos, com tração apenas traseira, sim, porque isto está só em versão traseira, só para trabalho, e manda aqui já uns 30 mil euros sem IVA. Pronto, vamos sempre falar sem IVA, porque isto é carrinhas de trabalho, portanto é sempre para as empresas, e portanto eles metem sempre as preços sem IVAs, mas o IVA, depois é vocês só se marrem fazer as contas, que vocês também nisso são impecáveis. Bom, 31 mil sem IVA, para a versão mais básica, e a versão esta, 250, de 190 cavalos, começa nos 38 mil euros, já com a versão tração às 4. Esta aqui, 250D, com basicamente, o motor de 190 cavalos, tração integral, manda já aqui para os 38 mil euros. Em comparação a uma navara, por exemplo, uma navara, com 160 cavalos, que é estranho, porque agora no site da Nissan, só já aparece a motorização, com 160 cavalos, não sei o que é que aconteceu, de 190, mas pronto, uma navara, de 4x2, de 160 cavalos, sem IVA, começa agora, nos 24 mil euros, portanto, cerca de 6 mil euros menos, do que esta Mercedes, não esta, mas uma equivalente a esta. 6 mil euros, o que é que dá para fazer com 6 mil euros, malta? Dá para fazer alguma coisa, mas, perdemos aqui estes interiores, perdemos aquela grelha ali, brutal à frente, perdemos algum deste refinamento, que temos aqui na Mercedes, e eu acho que o cliente Mercedes, que até então, não tinha comprado, uma pick-up de trabalho, e que andava ali a estragar, o ML, o GL, o GLA, agora finalmente, tem a possibilidade de guardar, um E na garagem, e andar com este, nos dias de trabalho. 6 mil euros, para um cliente de Mercedes, eu acho que não seja assim, um valor parvo. O que é que eu vos quero dizer, só aqui também mais uma coisa, em relação às posições de condução. Pronto, isto é uma pick-up, portanto, temos esta posição de condução, assim, muito elevada, tipo, sentado, vamos assim, muito sentado, os bancos de trás, nem são mais altos, as pessoas que vão ali atrás, vão mesmo com uma visão, mesmo picada, aqui, pronto, vêm mesmo a estrada, e vêm cá para oito. O que é que acontece? Eu, lembro-te daquele vídeo que eu fiz, da malta que era Xunga a conduzir, e que não conduzia assim, com uma postura correta, eu dou por mim, esquecer um bocado desse vídeo, porque a posição mais natural para mim, conduzir neste carro, é tipo assim, dá-me boé de jeito, não sei porquê, começa assim, estás a ver, sai assim de casa, e passado um minutito, já estou a andar assim, caixa automática, então, é a pick-up, pick-up style. Esta pick-up, parecendo que não, safa-se bastante bem, estou a andar aqui num caminho, o típico de cá de caminho, que o cliente de Mercedes vai usar, que é só um mero estradão, de acesso a uma quinta, de acesso a uma obra, e que vocês, como podem ver, é super suavezinha, relativamente refinada, ouve-se um bocadinho ali, da caixa aberta, a bater lá atrás, mas também, pronto, também não queiram tudo, não é? Pai, mete bem a potência no chão, é muito suave, a caixa de 7, deixa-me aqui algumas reticências, porque é um bocadinho lenta e manhosa, às vezes, a fazer as suas passagens, mas a nível dinâmico, pronto, temos uma carrinha que tem ótima tração, uuuuh, e pronto, está tudo bem, tranquilo. E foi este o meu pequeno contacto, com a classe X, espero que tenham gostado, há um Instagram, há um Facebook, há essas coisas todas, subscrevam o canal, quem não subscreveu, deixem um like, também é importante, e agora vou meter aqui, em modo Sport Plus on the Nights, puxar aqui de uma segunda, sendo que isto é para trás, é ao contrário, e agora entrou uma primeira, um grande abraço, e até para a próxima. Tchau, zão malta. Tchau, zão malta.